Hoje é dia 2 de agosto de 2021, e estas são as principais notícias de games do último fim de semana. Horizon Prebeat and West deve ser adiado para 2022. Os desenvolvedores de Astro's Playroom estão trabalhando em um jogo ambicioso. O remake de Dead Space terá um diretor de Assassin's Creed Valhalla. Estas e outras notícias você confere no ping que começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao seu programa diário de notícias de games, e esportes e tecnologia. Eu sou o Guilherme Dias e estou acompanhado dela, Isadora Basile. Tudo bem, Isa? Tudo bem, você? Tudo certo. Dormiu bastante? Descansou bastante no fim de semana? Nossa, dormi que nem um... Nossa, só dormi, só fiz isso. Não snorlax. Só dormi... É, assim, só dormi, bebi, chorei, e é isso. Final de semana é bom. Maravilha, final de semana de pandemia é isso daí. Bebê, chorar. Final de semana de flits. Maravilha. Mas foi ótimo. Hoje até passei perfume para fazer o ping, a gente está tão feliz que estou. Vocês estão sentindo, gente, o cheirinho de perfume da Isa? Agora sim, Isa, além do seu perfume, tem outra coisa que eu estou sentindo aqui. Cheiro de adiamento. É. Horizon Forbidden West, o jogo... Um dos jogos mais esperados de 2021, aparentemente não vai mais sair em 2021. Segundo uma reportagem da Bloomberg, o jogo foi adiado para... deve ser adiado para 2022. O texto está assinado pelo jornalista Jason Schreier, eu falei jornalista, né? O jornalista Jason Schreier, que é uma grande voz que acaba trazendo uma série de vazamentos, de coisas que ainda não são oficiais. Então é uma fonte bastante segura. E uma fonte dele, que ele obviamente não pôde dizer quem é, falou para ele que os humores de que o Forbidden West seria adiado para 2022, porque existiam esses rumores nos últimos dias, são reais. Isso começou com algumas palavras do jornalista Jeff Grubb, né? Que é outro jornalista também que traz uma série de rumores e vazamentos frequentemente. E o Jeff Grubb tinha dito num podcast dele que a Sony estava discutindo a possibilidade de adiamento. Só que segundo essa matéria do Jason Schreier, que falou com uma pessoa que tinha familiaridade com o assunto, alguém lá de dentro, que estava muito próximo das decisões relacionadas ao jogo, essa decisão já tinha sido tomada pela Sony há algum tempo, segundo essa fonte. A Sony ainda não se pronunciou sobre o assunto, então ainda não é oficial, mas a gente está quase tratando como se fosse, porque vindo de onde veio, né? O Jason Schreier, assim, a gente não vê ele errar. Quando ele fala é porque ele tem certeza, ele falou com alguém muito perto, então ele não costuma dar barrigada. O jogo foi anunciado em junho de 2020, mas ele nunca chegou a ganhar uma data específica, né? Além dessa janela de que ele estava sendo planejado para 2021. Então, acho que a gente já deve ir se preparando. O pessoal que estava querendo o Horizon Forbidden West ainda em 2021, já deve se preparar aí para o primeiro trimestre de 2022. E aí, Isa, você acha que é uma boa decisão? Eu acho triste, mas acho sábio, sabe? Fico triste por mim e feliz pelo meu eu do futuro que vai receber um jogo melhor. Mas eu achei muito que eles fossem lançar esse ano, de verdade. Por mais que eles não tivessem mostrado tanta coisa assim, ainda teve aquele stage of play com mais de 20 minutos de gameplay, sabe? Eu acho que por mais que eles não tivessem mostrado uma data, mesmo, enfim, essa altura do campeonato, eu ainda tinha uma esperança de que eles soltassem esse ano. Não esperava que fossem adiar. Mas tudo bem, né? Tudo bem, acontece. Acho que vai chegar bem, vai chegar um jogo muito bonito. Então, é isso que conta. Eu gostei muito da sua frase. É isso. Eu gostei muito da sua frase. Está feliz pelo seu eu do futuro que vai receber um jogo melhor. Acho muito poético. Você gostou, assim... Muito eloquente da sua parte. Mas eu acho que é isso, né? Os jogos que mais foram afetados pela pandemia, que aqui no Brasil ainda é bastante presente, né? A gente está bem atrasado em vacinação, mas em países como os Estados Unidos, né? Que onde ficam... A guerrilla... A guerrilla tem quase certeza que é os Estados Unidos. Não sei. Mas, enfim, Estados Unidos e Europa, de forma geral, estão bem avançados na vacinação. Então, eles já estão suspendendo. As pessoas já estão indo para os estúdios para trabalhar lá todo mundo junto. Só que, assim, a gente ficou quase um ano e meio, né? Mais de um ano nessa situação. E os estúdios que estavam trabalhando em projetos grandes, como o Horizon, foram os que mais sofreram. Por quê? Porque envolve coisas como captura de movimento. Você não tem como desenvolver isso em casa. Os estúdios indie... Porque a gente vem falando, né? Que o ano de 2021, especialmente, tem sido o ano dos indies. Porque são estúdios que estão muito acostumados já com home office. Estão acostumados a desenvolver as coisas em casa. Existe uma certa autonomia por parte dos desenvolvedores para fazer aquilo lá. Jogos ambiciosos, grandes, triple A, como o Horizon, depende de captura de movimentos, depende de uma série de equipamentos que ficam nas sedes dos estúdios mesmo. Então, esses jogos acabam sofrendo grandes atrasos e acabam dependendo de uma série de coisas na pipeline de processos, né? Que uma coisa acaba atrasando a outra. Então, precisa reparar. Enfim, é bem complicado. E a gente tem que ser compreensivo, né? Porque, infelizmente, é motivo de força maior. A gente está vendo aí um jogo que a gente não tinha certeza. A gente estava até falando, né? Será que ele sai de fato no segundo semestre? Será que vai ser adiado? E, pelo visto, vai ser. A gente só está esperando agora. a Sony oficializar. Mas, de qualquer forma, é melhor isso do que Crunch. É melhor isso do que... A gente não sabe, né? Estou supondo aqui que talvez seja para também privar os desenvolvedores de fazerem 24 horas por dia trabalhando nisso. Mas, é melhor isso do que matar os desenvolvedores de trabalharem num período curto de tempo. E é melhor para nós também, que provavelmente vamos receber um jogo melhor, como bem disse a Isa. É isso. Vamos ficar felizes pelo nosso eu do futuro e triste pelo nosso eu do presente. Mas, tirando isso, bora para outras notícias, porque ainda tem coisas relacionadas à Sony, de certa forma, para a gente conversar. Então, é isso. Vamos lá. Próximas notícias. Outras notícias. O time, gente, de desenvolvedores do Astros Playroom, que é o Tim Asobi, está planejando um novo jogo, que aparentemente é um projeto, assim, absolutamente ambicioso do time deles. E eles lançaram um novo site, que tem um teaser do novo projeto. E o site está muito fofinho, está muito bonito, muito, muito bonitinho mesmo. E é um site que tem uma aba só dedicada às contratações que eles estão planejando agora. Tem um total de 13 vagas. Lembrando que o estúdio deles é em Tóquio, tá? Só jogando no ar, assim. E são sete vagas para a área de arte, três vagas para a área de engine, uma é para game design, uma para programação de gameplay, e uma para a área de áudio. E, assim, gatilhos, né? Eu não sei o que eles estão planejando, até porque o site não tem muito detalhe sobre isso, mas, aparentemente, alguma coisa ainda, assim, focada em Astro. Eu vi alguns sites dizendo que tem, assim, uma possibilidade deles trazerem isso para VR, ali, para... Não pensei, vale a reflexão. Para... Enfim, para a realidade virtual. Eu acho meio... Eu sempre acho realidade virtual um negócio meio fora do universo, assim. meio... Enfim, de qualquer forma. Eu acho um negócio muito surto coletivo, sabe? Eu acho VR um surto coletivo, basicamente. Sempre que eu penso nisso, eu fico, nossa... Ainda não ficou 100% mainstream, né? Já está bem mais avançado do que era, sei lá, nos anos 90, quando o conceito de VR era muito abstrato ainda, mas ainda não chegou lá. Eu queria trazer algumas observações legais aqui sobre esse processo do Team Asob. Primeiro lugar... Eu ri porque você falou... Enfim, gatilhos. E na hora eu estava mostrando, o pessoal que está assistindo, a gente estava mostrando a imagem do controle, do DualSense, e os gatilhos adaptáveis. Eu, enfim... Ai, gente, é tudo bem planejado aqui, sabe? É tudo periamente calculado para sair na hora, para, enfim, trazer a melhor experiência possível para vocês. O Team Asob é um time de desenvolvedores japoneses, que é um estúdio first party da Sony, um estúdio que pertence à Sony. E até agora eles fizeram quatro projetos. A gente tem o The Playroom, que é um tipo de tech demo, né? Brincando com realidade aumentada, com o controle e com a câmera do PlayStation 4. Tem o The Playroom VR, que utiliza o PlayStation VR. E tem o Astro Bot Rescue Mission, que é um jogo também do PlayStation VR, muito elogiado, inclusive. E por fim, a gente tem o Astro's Playroom, que é um jogo que não utiliza VR, mas é um jogo também que, de certa forma, é um tech demo das funcionalidades do DualSense, né? E das novidades que o PlayStation 5 traz em termos de hardware. Agora eles estão com um projeto muito mais ambicioso, né? Que está trazendo um time maior, vai trazer, provavelmente, novas tecnologias. O Astro's Playroom, vale lembrar, foi um jogo muito elogiado pela crítica. O pessoal amou. Eu joguei, eu zerei o jogo também. É maravilhoso. É muito não ambicioso, mas ao mesmo tempo você vê muito carinho investido ali naquele game. Então, obviamente, as pessoas que jogaram conhecem o trabalho deles e estão empolgados para as novidades, né? O que a gente vai ter? Vai ser, de fato, um jogo VR para a próxima plataforma VR da Sony, que eles já, de certa forma, anunciaram, mas ainda não revelaram? Claro, pode ser. Pode ser uma coisa completamente diferente também. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eles até agora trabalharam em quatro jogos, quatro projetos, que eles são demonstrações técnicas de hardware da Sony. E agora a gente talvez veja uma coisa maior, uma coisa mais própria deles. Talvez eles tenham conseguido, especialmente com o Astro's Playroom, uma coisa, a possibilidade de fazer algo um pouco mais rebuscado, mais autoral, né? Enfim, estou bastante animado para ver qual é o próximo projeto desse time, o time Asob, enfim, muito bacana o que eles fizeram com o Astro e se fizer uma coisa ainda maior seria legal. Sim, com certeza. Eu gostei muito do Astro's Playroom também. Foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu comprei meu PlayStation 5, que depois eu cancelei a compra, mas tirando esse fato, foi definitivamente um incentivo muito bom para mim, porque eu achei o jogo fantástico. Ele... Eu... Assim, quando você fala de nova geração, eu tenho carinho imenso pelo Series X, eu tenho o Series X, eu acho o Series X incrível, absolutamente maravilhoso. Mas o DualSense e o Astro me ajudam muito a ter uma ideia de que, pô, realmente toda nova geração aqui é um negócio diferente, principalmente numa época que no lançamento dos consoles ainda não tinha muito jogo novo, ainda não tinha muito jogo para a gente testar, principalmente para o Series X. Então, enfim, o Astro trouxe uma experiência muito diferente, uma coisa que eu nunca tinha tido com outro jogo, DualSense maravilhoso, amo você, mas, enfim, estou muito ansiosa também, acho que eles vão trazer um projeto, como você falou, mais autoral, uma coisa nova deles, e é isso. Aguardamos o anúncio, né, o anúncio oficial e revelação. Agora, Isa, falando de nova geração, nós temos informações sobre o desenvolvimento do remake de Dead Space, que foi recentemente anunciado durante o evento Yay Play Show. Acho que esse é o nome do evento, né? Yay Play Live. Yay Play Live. É isso aí. Mas é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. O Dead Space remake, ele está sendo dirigido pelo Eric Bapizar, que é um desenvolvedor que trabalhou na Ubisoft por 16 anos e que dirigiu Assassin's Creed Valhalla e trabalhou como líder de design em Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Unity, Black Flag e outros jogos licenciados como James Cameron Avatar, aquele antigo lá de 10 anos atrás. E o Tá Dando Onda, a versão da Ubisoft, né, do jogo baseado na animação dos pinguins. O LinkedIn do Eric está dizendo que ele começou a trabalhar no Motive Studios, que é o estúdio da EA que está desenvolvendo o Dead Space, em abril deste ano. O que pode dar pra gente uma pista, né, de quando esse projeto foi iniciado, já que a direção do jogo é uma das partes mais vitais. Você começa a pré-produção do jogo, às vezes já com o diretor ou no máximo, no momento de fato botar a mão na massa o diretor já tem que estar ali. Então, significa... Isso pode significar que o projeto está bem no início. Pode significar que o projeto começou, sei lá, esse ano, né, a ser desenvolvido de fato. Então, a gente deve esperar um bom tempo ainda pra ver esse remake. Até se tratando da EA, né, que tem essa mania de anunciar o jogo cedo demais. O remake ainda não tem uma data de lançamento, mas a gente já sabe que ele vai ser lançado exclusivamente pros consoles de nova geração, PlayStation 5, Xbox Series e para o PC. É isso, né? Que nem você falou. Eu acho que é ainda um negócio que a gente não pode ter muita esperança de data próxima, sabe? Aquele plano que a gente tem pro nosso eu do futuro. Fica pro eu do futuro. porque fica pro eu do futuro. Mas, enfim, queria falar com vocês, inclusive, sobre, não sobre remakes, mas sobre remasterizações, porque Half-Life 2 pode ganhar uma remasterização feita por fãs com a bênção da Valve. O Tyler McViker, não sei se é Viker ou Viker, enfim, o Tyler, né, o grande Tyler, ele diz já há um tempo que ele tem informações internas da Valve e ele contou que os fãs decidiram fazer esse projeto depois de conversarem com alguns representantes da empresa. Não é a primeira vez que o Tyler, enfim, chega falando algumas coisas da Valve, ele tem esse costume de vazar algumas coisas deles e agora, enfim, fica aí o questionamento se essa remasterização é real ou não. E essa nova versão de Half-Life 2 estaria sendo desenvolvida pelos mesmos fãs que criaram Half-Life 2 Update, que corrigia a iluminação e alguns bugs do Half-Life 2 original. Mas esse projeto antigo foi lançado em 2015 e tem seis anos de diferença aí. Acho que se acontecer, a gente pode esperar umas coisas bem legais. É uma galera bem... bem brava mesmo que faz esse negócio. É um povo, assim, dedicado, de verdade. E estão, enfim, intensos. E o projeto ainda não tem confirmação por parte da Valve até o momento, mas fica aí nossa expectativa, porque eu acho muito legal a coisa feita por fã. Assim, nossa... A série Half-Life... É um negócio que eu tenho de coração. A série Half-Life não é estranha esse conceito, né? Porque a gente teve o primeiro Half-Life inteiro refeito pelo pessoal da... Acho que é Crowbar Initiative, se eu não me engano, o nome do estúdio, que fizeram Black Mesa, que é o remake completo do Half-Life 1, utilizando a última versão da Source Engine, que é o motor gráfico do Half-Life 2, mas da sua versão super atual, que foi atualizada e recebeu patches ao longo de vários anos pela Valve. E é um excelente remake. Assim, eu gosto demais do Black Mesa, eu tenho que terminar ele ainda, mas é um jogo fantástico. Eles refizeram luz, eles refizeram modelos, eles mudaram uma série de problemas, coisas do primeiro jogo que envelheceram mal, porque a tecnologia, enfim, era muito mais limitada naquela época. Foi um trabalho feito super do coração, foi super... as críticas são super positivas em cima do Black Mesa, então é positivo você ver outra equipe fazendo isso, até porque também o Black Mesa recebeu essa benção da Valve. O Black Mesa, ele é vendido no Steam, ele foi, se eu não me engano, o primeiro ou um dos primeiros projetos a receber o Green Light dentro da plataforma de desenvolvedores ali do Steam. então é bacana ver que tem gente fazendo isso, ou supostamente tem, e esperar um projeto bacana também vindo por aí, feito com tanto carinho, mas eu espero que não demore 12 ou 15 anos como o Black Mesa demorou, porque aí é bravo esperar esse tempo todo. É, eu acho que como a gente tem esse intervalo de seis anos aí, eu acho que é um projeto que já está em desenvolvimento há um tempo, e ainda considerando o Black Mesa, eu acho que pode ser até um ponto a mais para a gente considerar verdadeira essa informação. eu espero que seja, inclusive, então, enfim, fica aqui a nossa energia positiva para que seja verdade, espero que seja real, enfim, é isso, só felicidade. Quem não está muito feliz, Isa, são as pessoas que estavam esperando pelo lançamento de Icarus, que é o próximo jogo do criador de DayZ. A gente começou o programa hoje falando de adiamento, e a gente vai finalizar a rodada de notícias de games, pelo menos, falando de adiamento também, porque o Icarus, que é um jogo de sobrevivência, de ficção científica e tal, que está sendo feito pelo Dean Hall, que é o criador do DayZ, ele foi adiado de última hora, ele estava previsto para ser lançado no dia 12 de agosto já, daqui menos de duas semanas, daqui dez dias, na verdade, e agora ele foi empurrado para algum momento de novembro. O Dean Hall postou essa notícia do adiamento no Twitter oficial dele, no Twitter pessoal dele, no caso, e divulgou também que tem um novo plano de lançamento que vai levar em conta a experiência que ele adquiriu com o DayZ, que foi um jogo também que foi bastante testado pelos fãs, antes da versão final ser lançada, ele falou o seguinte, que o Icarus vai ter um teste beta que vai apresentar partes do jogo em dois fins de semana a cada mês que o teste vai contemplar. então o primeiro fim de semana de teste começa no dia 28 de agosto, dia 28 e 29 de agosto, as pessoas vão testar lá um trecho do jogo e depois vai ter, acho que de volta em setembro e novamente, enfim, consecutivamente ele vai fazer vários testes para deixar o jogo mais redondo e ajustando ele, polindo ele até algum momento de novembro. Então, por enquanto, quem estava esperando para agora em agosto está inclusive na nossa lista de lançamentos Icarus foi adiado. Nossa, que tristeza. assim, eu fico muito triste especificamente, novamente feliz pelo meu eu do futuro, mas triste pelo meu eu do passado que gravou o vídeo de lançamentos de agosto na metade do mês e citou esse jogo. Assim, eu acho que tem que ter uma consideraçãozinha antes de você adiar o jogo dez dias. Assim, dez dias para o lançamento não pode fazer isso. Assim, algumas semanas de antecedência, por favor. Quando é estúdio grande, eles não costumam fazer, mas quando é desenvolvedor independente, às vezes o cara estava assim, não, eu vou conseguir, vou lá, eu não sei com quantas pessoas ele está trabalhando, se ele está trabalhando sozinho, não sei se são aqueles jogos que é uma única pessoa desenvolvendo, mas aí o cara deve ter chegado, não, vai dar certo, chegou na hora e falou, putz, descobri umas coisas aqui, não vai rolar, recebi uns feedbacks aqui, não está legal, vamos ter que adiar para frente aí, infelizmente. É, tristeza, mas é isso, novamente, esse é o ping da felicidade pelo nosso eu do futuro e tristeza pelo nosso eu do presente do passado, passado especificamente nesse caso, mas enfim, mas não o seu eu do futuro será feliz. E sobre passado, Isa, vamos ver o que rolou nos esportes no último fim de semana, nós temos aqui o Jairo que vai trazer para a gente tudo o que rolou de importante nos joguinhos eletrônicos competitivos. Manda ver, Jairo. Fala, galerinha, estamos aqui para mais um boletim de esportes, vamos falar aí como o Dias falou do que rolou de mais importante no mundo competitivo nesse último final de semana agora, e já vou adiantando para vocês que rolou bastante coisa legal, então já vamos começando aqui pelo CBLOL, o campeonato brasileiro de League of Legends, que nesse final de semana teve a PEN como a primeira lugar aí da primeira etapa do campeonato, da fase de grupos, da fase de pontuação, enquanto a Vorox ficou em segundo, então as duas equipes estão aí nas semifinais do campeonato, mas a surpresa ficou no caso do Flamengo, o Flamengo ele vinha bem no split inteiro, estava amassando todo mundo, e acabou que no final teve uma queda de rendimento aí absurda, bastante preocupante inclusive aí para os playoffs, e acabou ficando de fora das semifinais, mas pelo menos está nas quartas de final, então ainda tem chance aí de avançar para a semifinal e também de se classificar depois disso. Além dessas três equipes, Renzga, Laude e Red Canis também estão nos playoffs da competição, que já começam, se eu não me engano, no próximo final de semana, mas na sexta-feira a gente volta aí para dar mais notícia para vocês sobre isso, beleza? Começando agora também com o VCT, que é o campeonato de Valora, a gente viu nesse final de semana que a B4 foi a grande campeã do torneio feminino Spike Ladies. Elas começaram perdendo a série para a Hava, no caso, mas acabaram virando depois disso, passaram o carro na Hava, foi um jogaço e acabou que ficou 3x1 aí para a B4 e elas foram as grandes campeãs, mas também teve campeonato no cenário masculino. Lá pelo masculino, no caso, o Challengers 3, o público conheceu as duas primeiras eliminadas, no caso, a primeira foi a Noorg 2.0, que perdeu para a In Gaming, e depois também a Extense Gaming, que foi derrotada pela Sleek. No próximo final de semana, a gente vai conhecer não só os próximos eliminados, mas também os próximos classificados aí para os playoffs, e aí já é reta final de circuito, depois disso já vem Mundial, bastante coisa legal rolando aí no Valorant. Bom, pelo Prefire, a gente acompanha a série de acesso que derrubou vários gigantes para a série B do campeonato. Pois é, Liquid, INTZ e PEN, três das maiores organizações aqui do Brasil, estão fora da elite do FreeFast. Para quem não acompanha tanto, acho que é até um pouco curioso saber disso, caramba, como tanta equipe grande, como tanta equipe forte, gigante, assim, caiu, e é por isso que o Gabriel Reis fez um texto bem legal sobre isso, opinando e também explicando o caso, então se você tem curiosidade de saber como esses três gigantes caíram, não só esses também, porque no passado nós tivemos outros times muito grandes também caindo, alguns até ficaram pelo caminho, o caso do Flamengo, o caso da Team 1 que caíram e não conseguiram voltar para a elite até hoje, então o Gabriel fala bastante sobre isso lá no texto, ficou bem legal, confere lá no nosso site, lógico, depois do ping. Finalizando agora com o CSGO, nesse final de semana teve muita gente sendo campeã, foi bastante time levantando o troféu aí, eu acho que, na minha opinião, o mais interessante foi a Jaguars, que de forma surpreendente eliminou as duas favoritas do título no mesmo dia, no caso a FURIA e a MIBR e conquistou a GC Masters Feminina 3, foi muito legal, a Little Z jogou pra caramba de AWP, foi incrível ver assim como um time feminino com jogadores muito novos conseguiram derrotar duas equipes assim extremamente fortes, extremamente experientes e levaram o título, muito legal ver isso, muito legal ver também como a própria Little Z e a Arquinha ficaram bastante, bastante à vontade lá no final, tinha aquele sistema de câmeras e tudo mais, e você via elas lá jogadonas, jogando assim, tranquila, rindo, fazendo piada, comemorando bastante, foi muito legal de ver esse campeonato, tá aí, pra quem tiver curiosidade, também tem um texto sobre isso lá no nosso site, muito legal, foi bem bacana esse título das Jaguars. Bom, continuando aqui nos títulos de CSGO, porque como eu falei, teve bastante coisa, teve também o Twitch Rivals dos Gaulês, pois é, o time Coringa levou a melhor sobre o time Baiano, aí ganhou também de virada por 2x1, e vou falar pra vocês, Cid Cidoso, acreditem se quiser, Cid Cidoso foi o último a ser escolhido no draft e jogou pra caramba, então, como ficou aí a hashtag no final do campeonato, respeito Cid, que o Cid jogou demais. Por fim, também teve o Red Bull Flick, que foi um campeonato 2x2 bem legal aí da Red Bull, foi presencial, inclusive, então teve time levantando o troféu presencialmente, no caso, os irmãos Detroit e Leach ganharam aí a competição, foi bem curioso, porque assim, nessa final, 3 jogadores eram profissionais e um não era, esse um que não era, que no caso é o Leach, jogou pra caramba, destruiu o jogo e acabou que em trás os carregou aí o irmão dele e o Detroit aí pra ser os grandes campeões, foi bem legal o campeonato também. Bom, e falando dessa galera aí vencedora que eu me despeço por hoje, mas pode deixar que sexta-feira eu tô de volta e já volto com mais novidades de esportes pra vocês pra falar o que vai rolar de mais legal no final de semana pra vocês, claro, ficarem ligados, beleza? É isso por enquanto, tamo junto, valeu e até a próxima. Com vocês, Dias e Isadora. Valeu, Jairo. E agora, mudando de esportes pra aniversários, vamos falar, Isadora Basile, de jogos que fazem aniversário no dia 2 de agosto, o que nós temos pra hoje? Hoje a gente completa 30 anos, 30 ninhos, 30 anos, 30 ou, Streets of Rage teve seu lançamento no Japão pra Gênesis 30 ninhos atrás em 1991. Nossa, quem nasceu em 91 já tem 30 anos. 30 anos, ô meu Deus do céu, um jogo de mais Streets of Rage, viu? Bom demais, esse é um lançamento japonês, ele chegou depois no ocidente, mas acho que é um jogo que todo mundo que teve um Mega Drive acabou eventualmente brincando com isso na infância, Streets of Rage, que é um dos beat'em ups, um dos brawlers mais influentes da história, tem uma trilha sonora fantástica, tem uns combos legais pra caramba, enfim, um jogaço, e que inclusive recebeu, né, o quarto jogo da série, ficou dormindo aí durante algum tempo, e recebeu um quarto jogo numerado agora no ano de 2020, no início de 2020, se eu não me engano, ótimo jogo, inclusive, Streets of Rage 1 também, ó, delícia, muito bom, gostou demais. Maravilha. Além disso, a gente também tem o aniversário de Clash of Clans, que foi lançado nove anos atrás pra mobile, é um joguinho mobile ali de celularzinho, foi lançado em 2012, assim... Você jogou Clash? Você tem mó cara de quem... Eu joguei... Hã? Não, ó, eu joguei... Calma aí, eu joguei Clash of Clans quando eu tinha uns 14 anos de idade, você jogou, você jogou, você jogou. Joguei, é isso, meu pai jogava isso aí. Você tem mó cara de quem jogou Clash of Clans, não sei. É, eu joguei, eu jogava com o pessoal da minha turma, mas eles me excluíam um pouquinho, assim, eles, às vezes, não sei, eles eram muito chatos. Eu sei que tem gente... Minha sala era muito... Tinha uma galera muito... feia, pra não falar outra palavra, e ser venida do ping. Bombos, mas... Bombos, eles eram bombocas. É um jogo que dizem que é bastante viciante, né? Eu já conheci pessoas que não jogam videogame e que tinham Clash ali no celular, falando, não sei o que, investindo dinheiro e jogando compulsivamente, esse tipo de droga, eu nunca me exclui não, mas parabéns aí. Meu pai é assim. Nossa, meu pai é assim, total. O meu pai, ele tem um... Ele é o estilo de jogo dele, sabe? A fazendinha de guerra, sabe? É o negócio dele. Então, ele jogava Backyard Monsters, que era um joguinho de podcast do Facebook, na época, ele também jogava esse. Aí, quando ele começava a me influenciar a jogar esses jogos, ele virava pra mim e falava, não gaste suas moedinhas, aquelas lá, não gasta isso. Aí, toda vez que a gente se via a cada, sei lá, 15 dias, ele pegava no celular pra ver se eu tava gastando essas moedas. Essa é a minha história com Clash of Clans. Mas, enfim, feliz aniversário. Feliz aniversário pros dois jogos. E assim... Pros dois, no caso, né? Acabei excluindo o Streets of Rage, mas parabéns pros dois. Acabei falando pro joguinho, mas parabéns pros dois, né? Sou igualmente feliz por ambos, né? Parabéns. Justo. E com isso, Isa, a gente conclui nossos destaques do dia 2 de agosto de 2021. Essas foram as principais notícias. E a gente começa a semana já com vários adiamentos. Vamos ver se não rolam mais ao longo da semana. Lembrando que, se você tá ouvindo isso pelo podcast ou assistindo isso pelo YouTube, você pode vir acompanhar a gente sempre ao meio-dia na twitch.tv barra dnmbr. E se você tá assistindo a gente ao vivo, você também, caso algum dia você perca, você pode encontrar a gente tanto no seu agregador de podcast quanto no YouTube também e no Spotify. Você pode também participar com a gente no redacão, mandar seu e-mail pro redacão, redação, né? Arroba theenemy.com.br com o nome Comentários Ping. Mandar o seu comentário, sua crítica, sua dúvida, sua pergunta e a gente lê no programa de sábado. Isa, uma ótima segunda pra você e uma boa semana pra nós aqui. Tchau, gente. Beijo, boa semana. Tchau, gente.